DJ leão original, porra O bruxo da destruição, bruxo da destruição, entendeu? Rua, estrapo da putzaria O bruxo da destruição, bruxo da destruição, entendeu? É só estrada, vamos pesando, vamos pesando Aqui no baile é funk, tu vai ficar moradinha Aqui no baile é funk, tu vai ficar moradinha O DJ bate, bate, deixa moradinha Deixa novinha de quatro, deixa novinha de quatro E metinha, bota, 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 bota O Durango, Santana, metinha E metinha, bota, 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 bota O Durango, Santana, bota, bota, bota O Durango, Santana, bota, 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 bota O Durango, Santana, bota, 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 bota O Durango, Santana, bota, 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 bota O Durango, Santana, bota, 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 bota Agora aqui, princesinha, o pai de Mandraka Cair no golpe, que quer, o caspeira é treinada Vem, vem, pra brindar, toma, toma A água vem, vem, dá nada, toma, toma A água, o cara que se via, o baixo, a barriga, vai, o piquei que é o garmini A água vem, vem, dá nada, toma, toma A água vem, vem, dá nada, toma, toma A água vem, vem A água vem, vem, dá nada, toma A água vem, dá nada, toma Legenda Adriana Zanotto